Oi pessoal, a ideia de hoje é brincar em casa de super-herói. Então vou mostrar para vocês como fazer braceletes de super-herói. Vamos nessa? Vamos lá, o primeiro passo é pegar o rolinho de papel higiênico. Vocês podem estar utilizando a tinta, se quiser, para pintar. Como esses aqui, eu usei a tinta, ou se quiser, cobrir com papel colorido. Eu não tinha papel preto, então o que eu fiz? Peguei uma folhinha branca e pintei com canetinha. Depois é só cobrir o rolinho do papel higiênico. Vamos passar a cola. Podem caprichar na cola para ficar bem preso. Cobrimos o nosso rolinho de papel higiênico. Nós vamos pegar a tesoura, vamos cortar. Se soltar, vocês podem passar mais cola. Depois que cortar, nós vamos cortar a lateral aqui, só para ficar mais bonitinho. Só dar um cortezinho dos dois lados. Prontinho. Feito isso, vocês podem estar desenhando diretamente aqui, ou se quiser, numa folha de papel e pintar. Eu optei por desenhar e pintar. Depois é só colar aqui no rolinho já coberto. E prontinho. Temos um bracelete do Batman. Eu fiz do Batman. Fiz do Super Homem. Fiz esse do Hulk, dá para vocês verem. E fiz um da Mulher Maravilha. Agora é só aproveitar e brincar bastante. Liga na Justiça!